Fala galera, beleza? Vamos lá então pra gente fazer uma análise desse jogo, dessa vitória do Grêmio lá em Erechim, Grêmio 1, Ipiranga de Erechim 0, um gol de pênalti feito pelo Lucas Silva e o Grêmio sai na frente no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho 2022. O Grêmio tem o jogo de volta agora na Arena no próximo sábado, mas o jogo não foi exatamente como a gente achava ou esperava que acontecesse. O Grêmio foi montado no seu esquema no 4-1-4-1, o Roger Machado organizou o time no meio campo do Grêmio, deixando os jogadores em liberdade pra poder se movimentar e criar o Campas pela direita, muitas vezes estava indo pela esquerda, o Elias voltava pelo lado direito, enfim. Mas sabe aquela máxima do futebol em que quem não faz leva? Pois é. Vamos lá, antes de mais nada, dá o like aí, se inscreve, ative as notificações pra poder receber os vídeos nossos aqui, que a gente traz muita informação, análise de jogo, análise do Grêmio e aí vocês vão me ajudar a crescer aqui no YouTube. Porque é o seguinte, cara, o Grêmio começou o jogo, o Roger montou o time igual ao que jogou o Grinald no 4-1-4-1, deu liberdade pro Bitelo pra ajudar na armação junto com o Campas, o Campas teve liberdade pra andar por todos os lados, Diego Souza ficou parado na frente da área, mais na frente da área do que ele realmente, a gente estava esperando que ele fizesse. Mas reclamava muito de que a bola não chegava nele, mas o Grêmio precisava de movimentação e não conseguia ter essa movimentação com ele. Mas ao mesmo tempo, ele dava espaço, como ele trazia a marcação pra dentro, pro meio do campo, ele deixava sempre o Elias pifado. Então o primeiro lance de jogo do Grêmio foi com o Elias entrando dentro da área. O Elias dominou e bateu e o goleiro do Iperanga fez uma grande defesa. Isso tinha 9 pra 10 minutos de jogo. Com o 18, o Grêmio faz de novo. Com o 18, o Grêmio tem outro lance, com o Campas. O Campas vai dar uma batida de fora da área e a bola dá lá no... Lá na... bem na furquilha, como a gente gosta de dizer. Depois, num outro lance, o Campas de novo vai lá e bate pelo lado esquerdo. Ele tenta dar de cobertura, a bola dá uma travessão no pé da trave e cai na mão do goleiro. Depois o Elias, de novo, entra na área sozinho, chuta. O Grêmio teve, com o Elias depois, o Elias teve uma outra oportunidade também dentro da área e o goleiro defendeu. O Grêmio teve, assim ó, lances de gol foram 5 no primeiro tempo. Domínio total. Só que quando tu vai pegar os números e tu vai ver a estatística, o Ipiranga de Erechim, ele terminou com 60% de posse de bola. Eles trabalharam a bola o tempo inteiro. E o Grêmio trabalhava, mas com pouco objetivo de criar... de fazer o toque de bola. O Grêmio saía... o objetivo do Grêmio era sair em contra-ataque e em velocidade. Porque os times jogam em linha. E aí o Roger tá utilizando o Diego Souza pra segurar os marcadores. E aí o zagueiro vem no Diego Souza e ele dá um toquezinho pros extremos saírem nas costas do zagueiro. E assim tu não pega o zagueiro impedido, tu não pega o atacante impedido. Beleza. Isso foi a estratégia montada perfeita. Só que o Diego Souza teve só essas duas oportunidades, esses dois grandes momentos. Depois era só reclamando o tempo inteiro. Vira o segundo tempo e aí eu faço uma brincadeira no meu Twitter, que tá aqui na descrição pra vocês olharem. O Grêmio vai começar o segundo tempo e o Grêmio começa a sofrer. Tudo que a gente teria medo começou agora. O Grêmio começa o segundo tempo sofrendo, correndo o risco de não ter matado o jogo. Mas eu não quis dar a máxima, né? E aí o Grêmio tenta equilibrar. Se o Luizinho, o técnico do Ipiranga, modifica o jogo, ele, taticamente, pra quem gosta disso, taticamente é espetáculo. O Grêmio joga num 4-1, 4-1, certo? O Diego Souza tava voltando pra cá e os extremos saíram pelos lados. E o Luizinho veio num 4-2-3-1. Só que o time dele no meio campo, ele não tinha o meio campo. O time dele no meio campo tinha, o que eu quero dizer é que ele não tava vencendo no meio campo com o Grêmio. Ele conseguia vencer o Grêmio pelos lados. Ele chegava no ataque do Grêmio pelos lados. E no primeiro tempo eles só tiveram um lance. O Grêmio teve seis oportunidades de gol, cinco claras de gol. No segundo tempo, tinha 16 pra 17 minutos do segundo tempo, o Ipiranga já tinha chego no ataque do Grêmio três vezes, com chance de fazer gol. A possibilidade clara de gol era duas. E eles não fizeram. E aí ele, porque ele fez a modificação no time dele. Ele tava jogando num 4-2-3-1. E aí o que ele fez? Ele pegou e tirou, mudou o time dele e colocou um lateral pra jogar mais adiantado, como se fosse um meia. E aí ele posicionou como três zagueiros. Ele mudou apenas um volante. Ele botou o Robson no meio pra poder fazer essa função e liberar o lateral. E aí ele ficou num 3-5-2. Só que dos 3-5-2 dele, o Robson, que era o terceiro zagueiro, falso, né? Jogava no meio. E aí ele conseguiu praticamente jogar num 4-4-2, mas ele tinha cinco caras no meio. E aí o Grêmio não percebeu isso. Quando o Roger percebe, lógico que o Roger deve ter percebido, mas ele demorou pra fazer a modificação porque ele tava estudando o que ele ia fazer. Então ele fez as mudanças. Aí quando ele bota o Vini Paulista, ele bota o Diego Churim, ele bota o Gabriel Silva e aí ele botou o Janderson. O Janderson, no primeiro lance que ele tem com uma bola enfiada pelo Bitelo, se fosse o Elias, era gol. Se fosse o próprio Gabriel, era gol. Porque ele tinha que cruzar. E ali ficou claro que o Diego Souza tava matando o time do Grêmio. Ah, Léo, tu tá criticando o Diego Souza? Tô, tô criticando. Ele é um goleador, ele é um matador, mas ele não tá com físico, não tá com condicionamento físico pra jogar um jogo como era esse. A bola tinha que ser erguida na área? Beleza, ela não foi. Então se ela não foi, tu precisa o quê? Tu precisa brigar, tu precisa lutar. E a intenção do técnico com o Roger é que o time do Grêmio seja brigador, que seja lutador. E o Diego Souza não fez isso. No segundo tempo, principalmente, mal tocou na bola. Quando teve essa oportunidade que o Janderson lá na direita cruzou, nem chutou, nem cruzou, ele bateu em direção ao gol. E quem tava entrando dentro da área era o Gabriel. E o Diego Souza tava lá atrás ainda tentando. Quando a bola saiu, o Diego Souza chegou na área. E aí ele pegou e brigou porque tava sozinho pedindo a bola pro Janderson. Aí entrou o Churim. Cara, aí quando entra o Churim, aí eu brinco no Twitter. Churim vai fazer o gol do título. Vai fazer o gol da vitória. Quem sabe o gol do título. E aí, meu amigo, no primeiro lance que ele tem, claro, ele briga, disputa no meio do campo. Ele rouba a bola e joga a bola pra lateral, pelo lado direito. E o Janderson cruza pra ele. Ele entra na área e o Janderson cruza pra ele. Quando cruza pra ele, ele vai dominar a bola e ele toma um rapa. Ele chuta a bola, ele chega a chutar a bola, mas ele toma um rapa desequilibrado. Pênalti, 45 do segundo tempo. O lance do Churim. Nisso ele já tinha deixado o Gabriel também pifado. Não pifado, mas em condições de ir pra dentro da área. Ele pega e coloca, ele sofre o pênalti. Aí o Lucas Silva vem, bate e abre o placar. Um 45. Deu tumulto depois, porque eles estavam reclamando. Porque o próprio Daroco demorou pra dar o pênalti. Porque ele esperou todo o lance acontecer. A bola saiu lá na linha de fundo do Grêmio. Daí foi parado. O VAR chamou pra olhada. Ele foi lá no VAR e olhou que foi pênalti em cima do Diego Churim. Ou seja, um cara que brigou, que lutou, que tem condicionamento físico. Deu movimentação no time do Grêmio. Eu até achei que ele não ia entrar. Ele ia botar o Elias como centroavante. Mas ele tirou o Elias do time pra botar o Gabriel. E o Grêmio ganhou uma movimentação melhor. O Grêmio trabalhou a bola quando saiu esses jogadores. Saiu o Diego Souza, saiu o Bitelo. O Grêmio trabalhou. Ficou o Vila Sancho e o Lucas Silva no meio como volante. Jogando num 4-2-3-1. E aí o Grêmio conseguiu trabalhar a bola. A bola circulava pra um lado, pro outro. Espetava a linha de fundo. Deu uma modificação. Mas o destaque do jogo, pra mim o melhor em campo, foi sim. Dos dois, eu posso dizer os dois. Mas o Bitelo e o Lucas Silva. Não por ter feito o gol. Porque ele brigou o tempo inteiro no meio campo. Ele lutou. Ele disputou. Ele reclamou. Ele sofreu falta. Ele deu passe. Ele trabalhou. Ele fez virada de jogo. E aí depois ele foi coroado com um gol de pênalti. Bom. Grêmio venceu. Vamos pro próximo jogo. Final na arena. No próximo sábado, dia 1º. Dia 2. Primeiro ou 2 de abril. E aí agora é torcer pro Penta chegar com um jogo um pouco mais fácil. Com um gramado melhor pra trabalhar. E aí se vocês chegaram até aqui, dá o like. Se inscreve. E ative as notificações pra gente aqui continuar trazendo análise. E crescer aqui no YouTube. Porque eu conto com o apoio de todos vocês. Porque aqui é Grêmio. E aí